Como vários jovens de nossa geração, foi na GEC que Tito descobriu e despertou para a questão social, para os sofrimentos do povo brasileiro e sobretudo do povo nordestino, onde ele nasceu, no Ceará. E essa preocupação com o povo, com a libertação do povo, o compromisso com essa libertação do povo é uma coisa que marcou o Tito toda a sua vida, até o fim. E eu creio que essa fidelidade é que o levou a resistir, a suportar, inclusive, as torturas na Operação Bandeirantes. A gente guarda, hoje em dia, essa imagem que se espalhou por todos, a imagem que mais nos ficou do Tito, foi imagem de alguém que resistiu, de alguém que não cedeu, não se tobrou às algozes. E nenhum de nós, lá no presídio, que viveu nessa época, vai se esquecer, quem esteve naquele tempo, da recepção que nós vemos ao Tito, quando ele voltou da Operação Bandeirantes, Ainda meio carregado, subindo as escadas, ele disse Eu tive forças para resistir, porque me lembrei dos companheiros que morreram, que resistiram firmemente e foram mortos. Os companheiros que deram a vida pela libertação do povo. A lembrança deles me deu forças para aguentar. Meu caro Frei Tito, este foi o grande crime seu, arranjar um sítio, um local, para o famoso Congresso da UNE, em 1968. Três equipes, dirigidas cada uma pelos capitães, Maurício, Homero e Albernaz, se sucederam cada dia, torturando vocês de todas as maneiras. Com a mente perturbada, semelhante ao inferno, Pensamento atormento, já pensado em suicidar, Quase distorce das imagens irreais, Três de ter imagens das torturais, da dor, Próximo, comunista, um exemplo de coragem, Fizeram muito mais, se faz não bastou, Toda culpa é retirada, E declaro o retiro da maldição.